Pessoal, nós estamos chegando aqui nas obras da ponte sobre o Rio dos Sinos, na BR-116, São Leopoldo. Na companhia do Delmar Pellegrini Filho, que é o diretor-super-tenente do DENIT, do tenente-colonel Zucco, deputado estadual, que aliás propôs uma homenagem aqui, concedendo a medalha do mérito Farroupilha ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que está aqui vistoriando a obra, que teve um aporte muito importante na nossa bancada federal para este ano, como já teve em anos passados, deste ano há mais de 20 milhões de reais, ministro. É isso, deputado Marcel, é uma satisfação estar aqui. De fato, a gente está contando com o apoio muito forte da bancada federal do estado do Rio Grande do Sul, não só nesse empreendimento como em outros, foi uma das bancadas que mais aportou recursos para o Ministério da Infraestrutura, a gente está procurando transformar isso em obras. A gente sabe que essa obra é extremamente importante. Conversávamos sobre isso quando a gente teve, há muito tempo atrás, fazendo uma entrega de uma melhoria na 116, e o deputado Marcel nos dizia olha, essa duplicação da ponte por Rio dos Silas é fundamental, vai resolver um problemaço de tráfego aqui na região, e é por isso que a gente priorizou dentro daquelas intervenções da 116, essa como sendo prioridade. Então, aquela conversa lá do Morbo Reuter... É verdade, antes mesmo, inclusive, do ministro tomar posse, a gente esteve lá em Brasília, no CCBB, para falar sobre isso. Entendente, coronel Zucco? Exatamente, é uma demanda de todos os gaúchos. A gente estava vindo aqui, e o trânsito pesado, né, Marcel? Então, a gente fica muito feliz, não só com a homenagem, mas ver que o Tarcísio está fazendo entregas muito importantes, como essa aqui na ponte do Rio dos Silas. Muito bem, obrigado, pessoal. Obrigado por acompanhar algumas imagens aqui da vistoria que nós vamos fazer em seguidinha da ópera, para vocês acompanharem o andamento. Valeu, obrigado. Obrigado.